Bem-vindos ao Prêmio Auto Shopping São Bernardo e aqui tem a parceria WebMotors Santander Financiamento. Com certeza facilita a sua vida na hora de comprar o carro, principalmente aqui na 911 Multimarca. Chegando pra você o HB20 Vision 2022 com 5 mil quilômetros por 72,900. Alto Grau Motors, olha só esse Nissan Kicks nessa cor cereja. É maravilhoso, 2020. E esse carro tem apenas 34 mil quilômetros. De 92,900 abaixou pra 88,900. É a hora. Mongele, Cigari e Veículos, olha só. Tiguan, é um carraço 2013, tem um porta-malas gigante, ótimo, super confortável, com teto solar impecável e top de linha por 75,900. A S Multimarca tem muitas opções, eu quero falar em especial do Prisma LT 2019. Automático esse carro completa 1.4 econômico, só 75,900. 75,900. O Unity Multimarca, são muitas opções, em especial esse aí vai sair rapidinho, o C3 1.6 2014. Ele é um carro com baixíssima quilometragem, completo e super conservado. E o preço é só 42,900. A F Motors, olha só, com muitas opções. 1.4 LTZ é o Onix 2015. E lembrando que esse carro é o top de linha, ele é automático, só 60,990, tá muito barato. MG 10, cara, olha só, Sonic LT também é um carro bem difícil de achar e esse tá novo. Belo carro da GM 2013, por apenas 42,990 e tem outras opções. Olha a Carflex no ar aí com uma bela oferta pra você, a HR-V EX 1.8 2017. Ela é automática, tem mídia, tem ar digital nesse carro e abaixa a tabela FIP, só 91,900. Brothers Motors, olha só, esse é o HB 20 1.6 automático, hatch 2018. Tem roda de liga leve, banco em couro, completo por 62,990. SL Veículos, olha só, o Hyundai i30 2013. Esse carro tá com uma baixa quilometragem, laudo 100% aprovado, pra comprar com tranquilidade. Essa bela máquina por 61,990, ela é sua. Na Cellcar tem mais opções pra você. Chegando agora o Prisma 2019, modelo LTZ 1.4. E esse carro tem conforto, porque ele é automático, por 72,990. 2.000 multimarcas com um clássico da BMW 325i. Esse carro aí, ó, vai ser um futuro colecionável. Automático 2011, motor 2.5, 6 cilindros, com teto solar, por 70,900. Tudo isso aqui na Estrada das Lágrimas, número 77, bairro Rú de Ramos. Aqui é o Prêmio Hot Shopping São Bernardo do Campo. Prêmio Hot Shopping São Bernardo do Campo.